Olá, olá minhas princesas! Hoje trago-vos um haul de outono para ir de acordo com esta época tão desejada por nós este ano. Neste haul vou-vos mostrar algumas das comprinhas que fiz ultimamente porque, para ser franca, são pouca comodos que eu tenho vindo a guardar para vos mostrar. E, se vocês já gostaram do tema do vídeo, vocês já sabem, camaradas, eu peço-vos sempre aquele grande gosto. Não se esqueçam, e muito importante, subscrever ao canal no botão barulho que está aqui abaixo. Não se esqueçam, é mesmo muito importante para mim. Ativem as notificações porque só assim é que o YouTube vai perceber o que vocês gostam do meu vídeo. E vos vai lembrar que eu coloquei um vídeo novo. E sigam-me também nas minhas redes sociais, por por lá eu posto muita coisa interessante. Quer dizer, eu acho que é interessante. E venham daí para ver as minhas comprinhas de roupa e ações. E, para começar bem, tenho aqui o meu ajudante que me vai passar todas as peças de roupa que eu vos vou mostrar. brincar. Ele só vem mesmo para assistir e para dar uma snack a vez em quando. E, primeiramente, vou começar por vos mostrar as coisinhas da Primark, com roupas e sóios e calçado que comprei. E vou começar por vos mostrar este belo estilo. Quer dizer, pelo menos para mim ele é belo. Maluvi no manequim disse logo que este safado tem que ser meu. Ele tem um pormenor muito lindo nas mangas. Tem manga em balão, não sei se vocês conseguem ver. E é assim, todo com estes babados, que está super em alta. Ele é bem curtinho e ele é super giro. Eu achei super giro. Ele tem aqui dois cordeizinhos para atar para dar um assim que fica ainda mais em musso e tem este bordado na frente que, além de estar super em altas eu adoro porque acho realmente muito bonito. Mas não se iludam porque este safado foi um bocadinho caro. Custou 23€. Eu já usei. Mas guardei a etiqueta para vos mostrar o preço. Custou 23€, mas eu acho que são 23€ válidos porque o tecido dele é assim mega fofinho, é assim mega esboaçante e eu adoro mesmo. Agora, outra peça que eu também tenho que depois mostrar é este body. Ele tem este folho lindo na frente. Na frente e por trás porque ele tem o folho à volta dele todo. E tem apenas uma manga do lado esquerdo e a outra parte dá assim por baixo. Ele é mega lindo e esta cor está super em altas porque é assim um tom de rosa velho, rosa chá. É muito bonito. E ele foi super barato porque eu apanhei em promoção, como podem ver aqui a etiqueta vermelha. Ele custou 6€. O preço inicial dele era 12€. Ele custou 6€ e eu achei assim mega lindo. Portanto, é sem dúvida um dos meus favoritos também. Agora, tem outro body que também é mega lindo. Já o usei, já não tenho etiqueta nem nada, como vocês podem ver. Este já tem duas mangas como vocês podem ver. Ele tem aqui o decote em V, que eu achei também imensa graça, mas o que lhe dá um ar mais elegante e assim mais fino é mesmo estes babados que ele tem aqui em cima, estes farinhos que ele tem aqui em cima acho que dá um ar super giro. Este igualmente como o outro custava 12€ e depois o preço final dele ficou por 6€. Eu achei que valia a pena porque agora para estes dias em que começa a arriscar que já pede uma manga, mas ainda não está assim muito frio, não é? Acho que sim porque ele vale muito a pena. E agora porque não há duas sem três, eu trago-vos outra que é quase igual ao body que vos mostrei há pouco. Tem na mesma estes babados, mas que são um bocadinho mais compridos. Estes já chegam assim pela zona do umbigo e tem uma manga do lado esquerdo, só que esta manga tem um folho também muito bonito. Esta é listrada, tem assim riscas na vertical. O valor desta foi 13€, 13€, foi assim um bocadinho mais salgado mas eu acho que vale a pena porque é uma camisa que nos deixa bonitas e elegantes em qualquer altura. E agora, porque a pessoa gosta pouco de cor de rosa, não é? Vocês já sabem que eu sou a doida do cor de rosa. Temos mais uma camisola cor de rosa, mas esta é só a coisa mais fofinha que existe porque ela tem uma golinha pequenina que é uns folhinhos aqui e vai à volta do pescoço todo. Por trás tem um botãozinho com um detalhe muito bonito e nas mangas ela tem folhinhos por toda a manga chega cá abaixo e como se não bastasse de folhos, ela ainda tem mais folhos imagina bem. Esta também custou 13€ igualmente à outra e com certeza vou usar muito nestes dias que vão arrefecer. E agora, para terminar aquela vibe dos cor de rosas, quer dizer, não terminou não julguem que terminou porque não terminou mas agora foquem-se na beleza desta camisola. Ela é qualquer coisa de linda porque tem o melhor dos dois mundos, tem elegância e a versatilidade tem estas mangas fabulosas que saem assim, fazem assim os pompons pelo braço a fora tem este decote super lindo e tem o género deste colar aqui com perlas todo costurado é realmente muito bonita ela custou 13€ e eu acho que não foi nada cara para o tipo de camisola que é porque eu sei, tenho a certeza que vou usar muito e ela, vamos combinar ela é mesmo muito elegante e para os dias mais frios porque eu tinha que pensar nos dias mais frios resolvi comprar esta que é uma malha super gira a minha mãe diz que isto é o ponto de arroz do crochê eu não sei se é crochê ou malha ai, eu não sei muito bem se estiver a falar errado corrijam mas eu achei super gira ela foi super barata eu adoro estas malhas da Primark porque são muito quentinhas e são super baratas eu acho que compensam muito face à sua relação de qualidade e preço porque ela custou 10€ e eu acho que é realmente muito bonita tem este ponto assim todo muito fininho o que dá um ar mais elegante à camisela e nas mangas ela tem este apanhado não sei se vocês conseguem ver não é aquela manga assim muito larga que acaba por com as lavagens acaba por ficar extremamente larga e ela tem este decote em V que também ajuda muito e tem duas rachas em baixo sendo que ela é mais curtinha na frente e mais comprida atrás eu acho que compensa muito investir neste tipo de malhas porque são apenas 10€ eu bem vos disse que o cor de rosa não ficava por ali vocês achavam que eu mentia? mais uma peça cor de rosa eu sério eu acho que tenho mesmo que dar uma pausa no cor de rosa porque senão um dia deste eu vou abrir o meu guarda-cheats e é só cor de rosa mas eu achei este tão lindo tem mais uma vez este detalhe dos babados aqui em baixo na bainha e nas mangas que eu achei tão linda acho que dá um diferencial tão bonito ao casaco tem dois bolsos e acreditei ou não não são falsos são bolsos verdadeiros eu acho que ele é super giro eu já vi um casaco muito parecido a estes na Zara só que na Zara eles custavam 35€ se não era 35 era 39,99 era assim qualquer coisa só que na primária que eu consegui por 18€ eu guardei o papel porque eu já o utilizei tudo bem que se calhar se formos a ver a qualidade não é a mesma mas eu acho que a qualidade da primária também está muito bem para o tipo de casaco que é até porque não é este casaco que nos vai tapar o frio eu adoro mesmo ele é super a minha cara e agora voltando às peças de roupa mais quentinhas eu também comprei na primária que este casaco que além de mega lindo está super em alta o que o cinto está a cair mas é daqueles que têm um cinto aqui em baixo ele é daquele de cinto tipo camurça um veludo eu não sei explicar muito bem mas sei que ele está estes tipos de casacos estão super em alta e eu já os vi à venda em algumas lojas e eu posso dizer que são bastante salgados os preços mas isto não foi assim tão caro para o casaco que é custou 28€ ainda tenho etiqueta porque isto ainda não usei porque ainda não veio de tempo free para usar este tipo de casacos os feixes são em prata tem o pormenor em prata que eu adoro acho que é que são acho que é um pormenor mesmo muito cheiro tenho a certeza que vou usar muito outra das coisas que eu também adoro comprar na primária que sempre clavo são calças básicas e desta vez comprei estas pretas são mesmo assim super básicas só que são bem justas ao fundo como eu gosto porque há aquelas que largam ao fundo ficam largas na perna ao fundo e eu não gosto nada porque eu sou baixa e não me fazem mais baixas e se elas foram super baratas custaram 11€ e eu acho que vale super a pena investir nestes tipos de básicos na Primark e agora das coisas que eu mais adoro comprar na Primark eu também vou falar a sério eu sei que a Primark terá 3 e 4 pijamas esta vez trouxe só um mas porque também não havia lá assim nada que me agradasse tanto mas eu achei este tão fofinho oh meu deus eu achei este de nuvens super fluffy super cute ele é tão lindinho é a mesma coisa mais riquinha que existe e ele custou apenas 10€ e eu acho que vale super a pena investir em pijamas na Primark que jogo e agora e ainda da Primark vamos passar aos acessórios e aos sapatos que é o que falta eu coloquei este boneca mega agora com o Totti isso não vai caber mas eu acho que ele é mega lindo eu acho que fica super bem em cor rosa mais ou menos porque vocês já viram que eu coloquei um pouco de cor rosa ainda vou tornar a repetir porque estou a ficar imensamente repetitiva e ele custou 6€ só que ele tem este pormenor de camurça que eu não sei se vocês vão conseguir ver que é mega faz com que ele ainda fique mais lindo que o que é e é realmente muito bonito e agora passando a chokers porque tivemos que aproveitar as promoções de chokers que há na Primark porque são fantásticas eu comprei este choker lindo, maravilhoso eu sei que ele é um pouco diferente do habitual mas eu achei bonito acho que é elegante não me perguntem porquê esta pele chamou por mim e ele custou 1€ o preço inicial dele era 3€ e agora comprei mais estes 2 chokers que eu já vi bastante meninas a utilizar este aqui que é imitar aqueles lencinhos que usavam antigamente e que agora estão muito na moda outra vez mas o que eu estou sincera com o que eu mais gostei foi esta corrente de araba não me perguntem porquê achei bonito e foi 1€ também trouxe na verdade e agora tananana para concluir estas botas mega lindas elas são assim um rosa velho está super em alta e são de veludo mega lindas tem este salto assim mais grosso que é muito fácil de andar com ele elas custaram 17€ e não são assim muito baratas mas por umas botas eu acho que até são e agora não sei como é que vos vou mostrar a ver este casaco porque ele é enorme ele é domen digo já sei porque eu adoro comprar peças domen de vez em quando sim para dar um ar mais cool no guarda vestidos que é este casaco de ganga vejam só a cor deste casaco eu confesso que eu comprei este casaco com o intuito de colar aqueles patches que agora se vêem muito de donuts e de unicorns e assim mega fofinhos que eu tenho ali e ele custou 29,99€ e eu não me arrependo de ter comprado porque ele é assim mega lindo como vocês podem ver e agora da H&M tem este blazer que tem as mangas assim apanhadas com ponto que é para parecer que temos sempre a manga alforrada ele é branco tem dois bolsos enormes e tem este botão e ele tem um corte muito elegante e eu acho que para aqueles looks assim um bocadinho mais arranjadas ele fica super bem eu já não tenho o preço aqui e confesso que já não sei muito bem onde é que pus a etiqueta mas ele custou 10€ em promoção e ele custava 30€ vejam bem isto não foi comprar em tempos de saltos mas como o tom está tão quente eu confesso que às vezes ando com ele e tem calor e agora passando para outra loja completamente diferente vamos passar para a lefties e eu comprei estes 3 pares de calças que são mega cheios são de um modelo que eu gosto muito comprei eu resolvi comprar nestes 3 tons que eu vou vos mostrar e mais para o menor mas eu também investi mais nestas calças porque elas são super baratas e super mas super confortáveis são mega confortáveis e tem esta banhinha de brada que também está super em altas e tem este modelo assim mais larguinho tem estes bolsos assim de lado elas são super giras não sei se vocês vão conseguir ver bem espero que sim custaram apenas 12€ cada par portanto eu acho que compensa estas são neste padrão assim de riscas mas que também se vê muito agora que é um cinza com riscas brancas e estas são azuis com riscas brancas mas são as riscas diferentes das outras porque estas já são riscas mais fininhas e portanto por 12€ acho que sim que vale a pena eu comprei 3 pares e para terminar o nosso auto compras porque eu acho que não falo algumas coisas tenho estes chokers sou doida dos chokers eu só compro chokers em promoção e resolvi comprar porque aqueles que eu mais gosto são estes assim de correntes e este tem uma corrente dourada com esta pecinha que eu achei super gira e tem este por cima que é estampado e como vocês podem ver ele estava com produção de 50% de desconto portanto ficou por 10€ porque ele custava 4€ e agora este que vocês também já me viram num vídeo que é este de voludo que diz born to be free nasci para ser livre que também estava com 50% de desconto portanto ficou a 1,75€ ele custava 3 é assim mega lindo e pronto meninas acabamos por aqui este foi o meu auto outono que eu espero muito que vocês tenham gostado se gostaram mais uma vez aquele grande gosto se não clicaste no início do vídeo clicas agora que ainda vais muito a tempo aproveito para os convidarem a subscrever no canal porque é mesmo muito importante neste botão vermelho que está aqui abaixo ativem as notificações porque as notificações são muito importantes porque só se vocês ativarem as notificações é que o youtube vai perceber se vocês gostam dos meus vídeos então me vai recordar sempre que eu colocar um vídeo novo e sigam-me também nas minhas redes sociais principalmente no instagram que é aquele que eu mais gosto e um beijinho em nome até ao próximo vídeo mua